Olá, bom dia. Para reforçar o atendimento aos dependentes de drogas, será inaugurado nesta sexta-feira no Distrito Federal um centro de atenção psicossocial especializado em crianças e adolescentes. A repórter Daniela Almeida está no local e tem mais informações. Bom dia, Daniela. Bom dia, Lúcia. Esta iniciativa faz parte do programa Crack é Possível Vencer do Governo Federal, que tem ações distribuídas em quatro eixos, que são para enfrentar o uso desta droga, ampliar as atividades de prevenção, melhorar os serviços de atendimento e acolhimento aos usuários e também aos familiares desses usuários e também enfrentar o tráfico e as organizações criminosas. Neste momento, nós estamos no Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, Infanto Juvenil, que vai atender um público entre 10 e 18 anos, usuários de drogas e também de álcool ou que possuam transtornos mentais. Quem vai explicar para a gente como vai funcionar esse centro é o Augusto César de Farias Costa, que é diretor de saúde mental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Então, como vai ser o funcionamento a partir de hoje aqui, doutor Augusto? É, na realidade, essa unidade, ela começa a funcionar reforçando a rede de atenção psicossocial da Secretaria de Saúde. Então, são nove CAPES de álcool e drogas, sendo que cinco deles funcionando 24 horas. Então, esse CAPES é um CAPES padrão 3, funcionando 24 horas para a população infantil juvenil. A pessoa, então, é acolhida, é examinada, a equipe multiprofissional avalia o caso e se for, então, indicada a desintoxicação, é procedida a desintoxicação aqui no CAPES. Se for desintoxicação que tiver complicações, como pneumonia e outras questões de saúde, ela pode ser feita também no Hospital de Rataguada, que é o Hospital de Taguatinga. E, além disso, depois dessa fase de desintoxicação, quando não há mais crise de abstinência, a pessoa voluntariamente, ela é encaminhada para a unidade de acolhimento, se ela aceitar, para, então, começar a fazer um projeto de reconstrução da sua vida, mediante as outras políticas relacionadas à educação, serviço social, esportes, cultura, enfim, todas as outras secretarias que fazem parte do plano de enfrentamento ao CRAC do governador do Distrito Federal, doutor Aguinello. Diretor, essas pessoas, elas não vão ficar internadas aqui. Funciona 24 horas por dia, mas elas não necessariamente ficam internadas. Elas desenvolvem as suas atividades e voltam para casa para continuar esse convívio? É, dependendo da indicação, a pessoa pode fazer a desintoxicação aqui, entre os 7 e 14 dias, ou também ela pode, dependendo da indicação, ela pode voltar para casa e continuar frequentando o CAPES durante vários dias na semana, dentro de um projeto de atendimento intensivo, até que ela se estabilize. Então, a Secretaria de Saúde, ela está cuidando de ampliar a rede assistencial, por determinação, inclusive, também do secretário Rafael Aguiar Barbosa. Agora, essa ampliação, ela cria, vai ser inaugurado hoje também, o Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua? Isso, é um dispositivo da Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, que se complementa e se integra, junto com as outras 15 secretarias, ao Plano Distrital de Enfrentamento ao CRAC, dentro do Plano Nacional, que é o CRAC é Possível Vencer. Agora, um equipamento inédito é essa base móvel de vídeo monitoramento? O que é isso? É, é um equipamento também que faz parte do plano de enfrentamento, voltado à repressão ao tráfico, que envolve a estrutura da Secretaria de Segurança Pública, mediante a Polícia Civil, a Polícia Militar, os setores de inteligência dessas polícias, enfim, todo o complexo que envolve a questão da droga, entendendo que a droga é uma questão intersetorial e entendendo também que o atendimento ao usuário de droga não é feito exclusivamente mediante a internação psiquiátrica. A internação psiquiátrica, segundo o próprio artigo 4 da Lei 10.216, é o último procedimento desde que esgotados todos os outros. Então, a gente demonstra assim para o Distrito Federal e para o país que os outros dispositivos de saúde mental são eficazes também, comprovadamente, na atenção a esse tipo de pacientes. Muito obrigada pela entrevista à TVNBR. Lembrando que este evento acontece, ocorre simultaneamente no estado do Rio de Janeiro e também em São Paulo, onde vão ser entregues ao todo 10 bases móveis. E lembrando também que este programa, o Crack é Possível Vencer, do Governo Federal, foi lançado em dezembro de 2011. É um conjunto de ações em três eixos, no cuidado, autoridade e prevenção nas áreas de saúde, assistência social e também segurança pública. Já aderiram ao programa três estados mais o Distrito Federal. Para mais informações, acesse o site do programa, que é o www.brasil.gov.br barra Crack é Possível Vencer. Lúcia. Obrigada, Daniela. E você acompanha daqui a pouco, ao vivo, aqui na NBR, a inauguração do Centro de Atendimento para Dependentes Químicos no Distrito Federal. A iniciativa faz parte do programa Crack é Possível Vencer, lançado pelo Governo Federal em 2011. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.